Salve galera do canal Prisioneiro 84 Mano, eu não sei quanto tempo demorou do último vídeo pra esse Mas aqui nós tá na sequência, você tá ligado? Então de repente pode demorar um dia, né? Eu não vou depor no mesmo dia também Eu sei que a galera quer que coloca na sequência Mais uma vez aí pedindo aí pra vocês Não esquecer aí da nossa festa das crianças aí Pode mandar o pix de um real, cinco centavos, dez Mano, quanto você mandar for de coração Sabendo que é pra comprar um ovo de páscoa, um chocolate pras crianças Vai ser muito bem-vindo E nós só agradecemos Eu agradeço por todas aquelas crianças E se você conseguir aparecer, aparece, certo? A festa, ela é aqui na nossa quebrada aqui Ela é na Zona Leste de São Paulo Vou deixar o endereço na bio também Então quem quiser aparecer, chega mano Chega, quem for da leste quiser ir lá ver Falar assim, vamos ver se a festa desses caras acontece mesmo Mesmo eu colocando vídeos, colocando fotos Vocês serão bem-vindos, certo? Serão super bem-vindos Então é isso E já agradecendo já também a todos que mandam Agradecendo a todos aí por deixar nós entrar Dentro da casa de vocês Adentrar no telefone particular de vocês ali Dando atenção pra nós, certo? Então, puta, mano Só tenho a agradecer de verdade Eu também tô aqui A gente, né, mano? A gente tá aqui sempre no intuito de trazer Algumas notícias Algumas ideias Que você não escuta em qualquer lugar Que a gente tem aquele puta visual Tem aquele puta romance Você pegada a molecada aí Muitas engrupidas aí Achando que é da hora A cadeia Então já vai vendo que o bagulho estralava E hoje não vai pensando Porque tá mais tranquilo Também é mais sossegado Porque não é bem assim Então vai pensar Porque o simples fato de você tá longe da sua família Pode tá gozando lá dentro Ter o que tiver Mas o simples fato de você tá perdendo Aniversário de filho, irmão Você tá longe da sua família Você não sabe o que tá acontecendo Isso daí é uma tortura pra muitos Que tem essas pessoas ao seu lado Quem não tem Tem outros valores a pensar Que vai perder também, né, mano? Então é isso Então, em janeiro 84, 96 e 1 Vem aqui com a continuação Aqui do bate-papo Aqui do Zé Roberto Porque eu vou falar pra você Já entrei até no clima da rebelião Até nós já tá lembrando Ao contrário do que muitos pensam aí Falam assim Ah, vai ficar lembrando Mano, é que nem eu falo Rememorar, lembrar Você tá ligado? É viver Você tá ligado? A gente tem que pensar nisso Pra que isso não aconteça mais Porque em cima Não só dessa recordação A gente começa a pensar Por que que aconteceu Como que foi Você tá ligado? Que as coisas poderiam ter sido diferentes Por que que eu fui parar lá dentro Você tá ligado? Então isso daí já vem tudo na nossa mente E a gente vai tentando moldar Pra que o futuro não aconteça o mesmo É assim que funciona E é isso É a intenção de trazer pra vocês Zé Roberto, meu parceiro Meu irmão Continua aqui Mas é você que está na voz Ah, bacana Então, aí, voltando ali A essa tragédia triste, né No pavilhão nove ali Aquelas mortes Covardemente, né Que aconteceu É Como eu disse ali Eu saí no Da gaiola ali Correndo Um dos Dos guardas Do pelotão do choque Veio o cachorro Correndo Pra querer me pegar, né Mas é Graças a Deus Ele não soltou o cachorro Então eu consegui ganhar velocidade Aí tinha um monte de pessoas Um monte de presos Pra mim eles estavam deitados Mas eles poderiam estar mortos Eu vi um clarão na parte E mais pra frente Tinha um monte Que já estavam com a mão na cabeça É A mão na cabeça Como que eu vou dizer? Com a mão na cabeça E a cabeça No joelho Sabe? Sentado no chão Sentado no chão Sentado Mão na cabeça E naquela famosa posição E a cabeça no joelho, né Isso Então eu consegui pular É como se fosse um mergulho Pra vida, sabe? Mergulho pra vida Eu consegui pular Não cair em cima Desses que estavam deitados ali Se eu não sei se estavam mortos Ou vivos É cair Aí eu fui me arrastando Porque olhei ele E parou Ali na gaiola Então eu fui me arrastando Na gaiola Já estava todo mundo morto ali É Ali eu acredito que já estava morto mesmo Na gaiola estava Lá fora, no pátio Ainda estava todo mundo sentado Então aqui Sobre a gaiola Já estava descendo os mortos Aí o que eu fiz? Aí assim Eu fui Assim Catilhando, né Não estava sentindo dor Nada Era pânico Era medo Pânico Tudo junto, sabe? E tem essa de pedir licença Mas eu não fiquei ali no Né? Que tinha os primeiros Que estavam sentados Eu fui indo assim E fui entrando pelo meio Fui indo Fui indo Aí eu acho que Graças a Deus Um dia abrindo Assim Eu fui passando Tudo E fiquei quase no meio Ali Fiquei Sabe? Não estava sentindo dor Nem nada Tremo Com medo Com pavor Assim Eu perdi a noção do tempo Com o passar do tempo Aí caiu uma garoa Assim No corpo de nós presos Saia fumaça Aquela garoinha Parecia uma garoinha Nossa Ali foi uma benção Que ajudou a nós A ganhar força E tinha um helicóptero Que ficava rodando direto Lá em cima Lá Sabe? Os caras jogaram a bomba Os caras jogaram a bomba E assim E sabe O pior que foi O pior Que nesse Nesse interim Que eu estava Já estava assim Centralizado Quase centralizado Ali no meio Né? Mas E tem os presos Que estão Nas viradinhas Eu lembro que eu falei Para você Que tem as partes Que eram os patronatos Tinha a barbearia A judiciária Do outro lado Tinha a igreja Tinha a umbanda Tinha a igreja católica A igreja evangélica Lá assim Pais o começo Tinha Era a enfermaria Lá no fundo Era parte do setor Né? Esses caras que estão Mais na lateralzinha O que acontecia Muitas vezes O cachorro Os caras Primeiro Eles soltavam Uma bomba De efeito moral Assim Daqui a pouco Eu só vi o cachorro Pegando assim O cara Arrastando assim O cara gritando Um grito de terror De pânico Porque o cachorrão Tá falando Os cachorros Tinha crescido Mais Sei lá Que cachorro É aquele lá Pegava assim Já era Não soltava O cara Era tudo Acho que nem que Sabe E daqui a pouco Eles soltavam Daqui a pouco Um monte de tiro Aí chegou Uma certa hora E eles pegaram E falavam São coisas Que ficou marcadas Na minha mente Sabe Eles falavam assim Sabe Maurício É Quem é que tá ferido Quem é que tá ferido Aí sempre Infelizmente Teve uns que falaram Aí vem cá Vem cá Daqui a pouco Outra bomba de efeito Mora Daqui a pouco Aquela Sabe Já era E daqui a pouco Os caras Incrível Os caras vinha Aparecia assim De lá Dando risada Sempre Porque eu vi As risadas deles Parecia Coisa ruim Sabe Não é nem isso Falar o nome dele Nesse horário Sabe Coisa ruim Mas aparecia Coisa ruim Assim Dando risada Sempre Coisa de doido Esse cara Acho que Esse cara Virou Psicopata Esses caras Se estiverem Vivo E dando risada E quem é que mais É Quem é que mais tá ferido Do meu lado Eu tinha um cara Ferido Assim Que dava pra ver O sangue Escorrendo Assim Que dava branco Escorrendo Quietinho Assim Nem Nem respirava Sabe Que eu meio que ia falar E ia estar ferido Tava assim Com a mão Assim Olhando Assustado Lógico Os olhos Regalados Medo E tudo Sabe Tudo numa tacada Agora foi passando Foi passando Foi passando O corpo da gente Foi enfraquecendo Não é Certo Pelo menos O meu Mas de todos Aí chegou Uma certa hora Começaram a chamar Os presos Pra subir Mas já Numa certa hora Que já tava assim Já não tavam Já soltando Aquelas bombas E tendo já mais Arrajado Metralhador E atirando Já tinha passado Essa etapa Eu falei assim Rápido Mas foi demorada O negócio foi pânico Foi uma coisa assim Rápido não O negócio foi demorado Eles mataram Muitas pessoas Onde eu falei Que tinha Mais de duas mil Pessoas Então Para você ter Uma ideia Assim Muito mais De duzentos Trezentos Foram assassinados E quando chegou A hora de subir O Maurício Nossa Rapaz Como pesou Para mim Essa hora de subir Sabe Porque Estão sentados Aí Estava fazendo Tipo uma fila indiana Então De lá de frente Eu tô aqui no meio Aí vem Essa fila Assim Não sei Eles vinha falando Assim Ele tava sentado Quase em fila Assim Sentado Sabe Eu não sei como A gente conseguiu Desse jeito Assim como Quase fila Aí você Foi pegando Aquela Aí quando chegou Na minha parte Assim Falei Meu Deus Novamente Clamei o nome De Deus Porque Sabe por quê? Eu não sentia Minha perna Não tinha força Para levantar Sabe Aí Eu não sei Como veio Aquela força Porque Aí você Quando chegou Minha vez Assim De levantar Aí você Vem aquela força Sabe Sobrenatural Aí eu consegui Levantar A perna Tremendo Porque ela já Os nervos Tudo Ficou Tipo É Como que dizer Ficar muito tempo Em uma posição Não consegue Sabe Sabe Sentado Começou Isso Falou a palavra Isso mesmo Correto Travado Eu consegui Quando eu consegui Assim Sabe Aí fui Com a mão Assim Sem olhar Sem olhar Mas olhando Mas olhando A pouco Eu só vejo Um espaço Vindo assim Rapidinho Na minha direção Assim Aí eu olhei Por baixo Ele veio rápido Aí enfiou a mão Na bota Assim Aí puxou Uma faca Sabe As facas Dez As facas Pequenas Que andam Na bota E veio Assim Na minha direção Aí pegou Falou Assim Pra mim Aí Negão Quem é Os caras Do comando Vermelho Aí Quem é Os caras Do comando Vermelho Aí eu Perei Falei Assim Eu não sei Eu tenho Dois meses Que estou Aqui Bem assim Bem humilde Mais humilde De falar Eu falei Eu não sei Faz dois meses Que eu nem falei Que era triagem Nem nada Que é uma palavra Meio gira Talvez Nem entenderia Mas o que veio Na minha mente Dois meses Não faz dois meses Que eu estou aqui Faz dois meses Pra você ter uma ideia Eu fui preso Em 1995 Isso aí Aconteceu Em 1992 Fazer a conta Quantos anos passou Eu falei Que estava Dois meses Aí assim Aí aparece Um outro Que falou Qual que é Qual que é Aí ele fala Não, não Isso aí é laranja Isso aí é laranja Aí foi Um outro lado Daí eu só Ouvi a palavra Aí encosta Em um outro Aí encosta Aí não sei quem Aí não sei se era Para encostar Em mim Eu só ouvi Não, não posso Fazer isso Não posso fazer isso Aí começou A andar A fila Sabe Tomou Andar Aí tinha uns Caras lá De terno As pessoas Porque aí Eles colocaram Tipo um holoforte Um negócio Uma lâmpada Bem forte mesmo Lá E assim Também não dava Para você ver Muita coisa não Sabe E a cadeia Tipo treva Assim Escuridão Sabe Escuridão total Subiu um Atrás do outro Nessa aí Não foi todo mundo Correndo Sabe Subiu atrás do outro Aí eu olhei A parte do esporte Já não dava mais Para ver Porque estava escuro Sabe Subiu Eu não tenho certeza Se eu fiquei No terceiro Quarto andar Fui no lado E Deixaram lá Aí abriu Só no quinto Aí ficamos lá Para dentro De um xadrez Lá Aí eu Logo sentei Assim Daí um dos presos Pegou uma roupa Lá Não era no lado E Lá no xadrez Os caras eram pequenos Porque o quinto andar O xadrez era pequeno É tudo meio coletivo Porque aí pegou Jogou uma roupa Assim para mim Aí tal Tem uma bermuda Fiquei sempre Graças a Deus Sempre tem um cara Que está mais Sabe Então tinha um lá No meio Lá Então vai ter uma roupa Para cada um Aí me deram uma bermuda Eu coloquei Aí fiquei sentado Assim esticando a perna E Aí eu comecei Aí eu comecei a sentir Porque aqui Meu juiz Estava tudo Enseguentado Sabe Mas eu não estava Pensando em AIDS Não estava pensando Em nada disso Não havia nada disso Na mente Aí Nessa daí O tempo passou Aí Alguns caras Em comunicação Ali Que subiu Na janela Comunicava com o pessoal Lá fora E eu com muita Aí começou A sentir muita dor Na perna Muita dor Aí no outro dia Foi liberado Aí desci Para o xadrez Aí peguei minhas coisas Se eu não me engano Se eu não me engano Não sei se foi no outro dia Que teve a Teve a visita Sabe Que teve a visita Não 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 no outro dia Porque foi numa quinta Sexta foi dia da faxina Sábado, domingo E os dois Nos dois E os quatro Nos quatro Nós Isso E assim Então Porque teve Aí para mim Para a visita Com as suas pernas Doloridas Sabe Aí quem que estava lá Era o meu irmão O meu irmão Que foi lá E quando Porque ele não sabia Ninguém sabia Quem que estava vivo E quem que estava morto Aí quando eu cheguei Lá embaixo Lá Ele me viu Me abraçou Sabe Meu irmão O que Cristo fez Em minha vida Sabe Aí assim Me abraçou E ele trabalha Até na CPTM Me abraçou E aí falou Que passou a noite Ele e meu primo Reginaldo Passaram Eu tinha passado A madrugada Lá para o lado Do Tem uma favela ali Que era Na Quinax Na Quinax Eles ficavam ali Daquele lado Acho que gritando Chamando o nome Falando com alguém Lá Porque sempre Tinha um cara lá Comunicando Falando de tal Tá vivo Falando Sabe Essa era a comunicação E aí ele falou Que ficou lá Descomunicando Que ficou apavorado E tal Conclusão Eu creio que O Senhor Deus Me falou Tanto eu Como você E mais outros Que estamos falando E eu quero também Aproveitar Vai aparecer alguém No canal Na rede E passou por isso Que tal Fale Não fique com medo Não Porque eu também Fiquei muito tempo Porque aí chegou Em 1996 O que aconteceu? Aí a cadeia Ela É 96 Não 90 1992 Então a cadeia Foi Ele ia orando Aí começou Muitos presos Começou A ir para outros Pavilhão Eu fiquei ali no 9 Mas voltando um pouquinho Voltando um pouquinho Aí eu fui para a cela Aí eu fui para a cela Aí teve a visita Depois da visita Aí um cara Que passou Ele sempre estava ali Da bala Ele sempre estava falando dele Falou hoje dele Da bala Aí eu falo assim Hoje Estava morando lá 244 E Sabe Aí ele chegou Falou assim Vamos fazer uma roupa Aí vamos pegar uns Caras Aí Eu falei Meu Deus do céu Sério Eu falei Nossa Outra vez Eu pensei Que ia ser uma rebelião Cara Minhas duas pernas Eu peguei As duas pernas Enfachadas Estavam andando Igual o robô Não sei se eu tinha pegado Na enfermaria Lá uns comprimidos Grandão Que era para dor Aquilo que você falou Pneu de jipe Acho que alguns Já ouviram falar Pneu de jipe Que era para tudo De pirona De pirona É isso mesmo Então Conclusão Os caras fizeram Uma roupa Cara Isso aí ficou marcado Eu vi cara Que eu conheci Além de Segundo os caras Que falou Que estava envolvido Não sei o que Mas essa roupa Ela saiu Ela saiu Depois Sabe o que Ela saiu Depois É Depois Acho que Deu até um mês Por que Porque quando saiu Essas ideias De fazer a roupa Nós estávamos lá ainda A quadrinha Nós estávamos lá Nós não fechamos Com os carros Se fizer a roupa Vai morrer um monte de gente Que nós não concordamos Se for para pegar Vai ter que pegar O funcionário Não é pegar o ladrão Que é o culpado Porque eu falei para os caras Eu falei assim Não Eu estava nas ideias ali E o funcionário Seu Lemes É o pilantra Aí todo mundo É Então Eu falei assim Não Já é ali Irmão Nós estava todo mundo Fortemente A nossa quadrilha Nós não pagava comédia Não Todo mundo Armaram até os dentes Eu gostava De arrumar confusão Porque os caras Queriam pegar o João Lobão E a quadrilha Bronx O terceiro andar ali Essas eram as ideias Aí eles Eles discutiram Mas eles discutiram Antes Antes Até da dia da visita O João Lobão Subiu no carrinho de boia Lá Tipo pagando Vocês vão querer me matar Eu vou fazer uma pilha de cadáver Porque ele era bravo Aí eu peguei Até o Cid Ele estava nas ideias com eles Eu falei assim Deixa até dessas ideias Você vai tumultuar o bagulho Já morreu um monte de gente Vai morrer mais gente Aí ele desceu do carrinho Saiu fora Foi para a cela dele Demoraram 30 e pouco O E ali no terceiro E aí Você está ligado Os caras deixaram quietos Aí nós tivemos a visita Tudo passou normal Aí tivemos a outra visita Aí passou uns E os caras mandaram nós de bonde Foi 60 caras de bonde Para a penitenciária do Estado A nossa quadrilha foi quase todo mundo Aí passou uns dias Nós ficou sabendo Quem teve a roupa Quem puxou o bonde da roupa Foi o Miltinho Os caras do segundo andar Lá da faxina Lá que puxaram esse bonde Será que o que se eu A polícia veio abrindo Né E os caras foram pegando os caras Enfiou a madeira E os caras para pegar lá E daqueles dias Ela não é falando Mas acho que tinha cara Que não tinha nada a ver Isso daí Sabe Eu não estava mais Tinha cara que tinha nada a ver E assim E foi isso mesmo Sabe Aí o Davila chegou E o Miltinho Você falou bem Que ele era Ela chamava lá De uma tal de comissão da frente Ele montou a comissão Ele e os caras do olho Ele e o comissão Falando lá com Falando lá com A Maurício Se não me engano Que era um diretor Lá do Franco da Rocha Que foi lá Com o lugar lá Do diretor antes Então Nossa Quando eu vi aquela ali Putz Eu achei assim Falei Meu Deus do céu É o meu preso Sabe Os caras não mataram Mas o cara Sabe aqueles corredores polonês O cara vende lá Do quarto Quinto Terceiro Poxa E assim Porque tinha cara também Do quarto andar Não era só do terceiro Porque eu não sei se a quadrilha Mas o que assopraram O que assopraram Pelo menos Assopraram lá pra mim Que eram os caras Que tinham acendido Sabe E não foi nada disso Sabe Os caras que acenderam O negócio da rebelião Mas não tinha sido Os caras que tinham acendido Coisa nenhuma Ali era uma vingança De uns caras De quadrilha mais forte E o negócio funcionou mesmo Mandou um monte De cara Por cinco Aí o que aconteceu Aí um monte De cara também Mas foi desvaziando E passou o tempo O sistema foi desvaziando Desvaziando Aí chegou um tempo Que eu peguei E fui lá pro pavilhão 2 Aí fui pro pavilhão 2 Aí eu cheguei lá Tava o Pardini Tava lá no quinto andar O Pardini Porque ele já tinha morado Comigo nos 258 anos Nos anos 86, 87 Sabe Ele era ali Da Vila Formosa Tava no latrocínio Lá do UPM E ele tava aí Ele me viu Até Não acreditou Assim Eu tava vivo Falando Eu ia morar aqui Com a gente Aqui na faxina Aí fui Fiquei morando Com eles na faxina Cheguei lá Os caras Eram só cocaína E maconha Falei Aí tudo bem Aí O cara é sobrevivente Aí a gente Ficou essa de sobrevivente É sobrevivente É o Patrício da correria Lá O sobrevivente Porque Eu também Aí no tempo Eu também Fiz umas corridas Lá ainda Mas aí Cheguei no 2 Eu não comecei a fazer Corrida Então os caras Iam lá O campo é bem pequenininho Ficava jogando Não jogava Ficava só conversando Não tinha visita Meu primo Meu irmão Não ia muito Lá me visitar Aí eu ficava Com a visita Do Pardini Que eles são Tudo italianos Ficavam conversando Ficava ali Não ia assim Eles chamavam Que esse era o procedimento A visita Chamasse Não chegar Muitos não sabem Não colasse na visita Agora eu estou lá Colocar visita Chamava O Monteiro Chega Aí vem Não que Sem chamar O Monteiro Já vai vir Não Mas era assim que funciona Então acho que Até hoje É assim também Então Aí me chamava Aí eu lembro muito bem Que a mãe do Pardini Fazia lá uma macabonada No domingo Bom É assim Só vou dar uma Uma agilizada Aí um certo dia Os caras Todos maconheiros Eles gostavam Mas de cheirar Não era muito De cheirar não Mas a maconha O pá E tal Aí a minha cama Era periste Eu estou Estou Era a cama De cima Assim Do meio Aí estou ali Sempre ligado Aí conversando Aí tinha um outro Um outro ladrão Que era de E de Carapicuíba Aí conversando E tal E daqui a pouco Os caras queriam saber Tudo da história E eu estou falando A respeito mesmo Nós estamos falando agora Do massacre Aí chegou Eu lembro que lá Fumava uns baseados Assim que eu fumava Às vezes Que eram as balinhas Pegava duas Três balinhas Lá um cara Com um baseadão Tipo rua Aquele baseadão Fumando E tal Deitado Cada um Lá dava assim Deitado É passando E eu estou Deitado Fumando O cara No guichê Era só um pano Igual do dois O cara abre O guichê Assim Um funcionário Diz Ah, o resto Aí eu Cobri a cabeça Assim Soltei a fumaça E apaguei O zinato Falei Putz Xavida Eu falei Só coloquei a mão Assim Soltei a fumaça Arruma suas coisas Você vai para a colônia De Franco da Rocha Bom Como eu disse Isso aí Já estou Já falando Em 1990 22 93 93 94 95 Lembro muito bem Que era a Copa do Mundo Sabe Já estava Já em coisa De Oito para nove anos Já de pena Eu já tinha ganhado Eu já tinha ganhado nove anos Sete anos e nove meses Que ano que os caras desativou a cozinha? Oi? Que ano que os caras desativou a cozinha? Então Nesse tempo A cozinha estava funcionando Então A cozinha lá Estava funcionando Quando eu saí de lá Estava funcionando A cozinha lá Então Eu voltei em 97 E já não estava mais Nessa É porque Entre 94 A 95 Eu fui parar Para Na colônia De Franco da Rocha Eu cheguei em Franco da Rocha Em 94 Pois era a Copa do Mundo Eu lembro do Ronaldinho Aquele Ronaldinho Cabelinho Bem Ele estava jogando Em 94 Eu cheguei na colônia De Franco da Rocha Já para nove anos Já tinha A pena Tudo já reduzida E Aí eu fui trabalhar Lá na Na colônia Industrial E trabalhar Na Metal Brás Então saiu Um grupo De preso Dali Da Da colônia De Franco da Rocha Na Metal Brás Lá em Guarulhos Lá na Na Como que chama Na Dutra Sabe? Aí depois E assim Eu gostava De trabalhar lá Porque Quem comanda Quem ficava lá Quem era Hoje chama de gerente Mas quem era O chefe Era mulheres Olha que sacanagem Era um monte De sacanagem É bom Mas era um monte De mulheres Que era Chamava de líder As mulheres Um monte Não sei por que Eles faziam isso Um monte de mulher Líder E um monte De cara Que está na colônia Trabalhando Fazendo aquelas antenas Da Plasmatic Já ouviu falar Plasmatic? Fazendo aquelas antenas Da Plasmatic Então nessa aí Ganhava uma remuneração Aí se a remuneração Ia pro Pecúlio Aí se falou até Da saidinha Que os caras Estão querendo acabar Com a saidinha Mas eu tenho Que não acaba não Porque é Constitucional Mas os caras Fazem tudo aí E assim Ia pro Pecúlio Aí então Aí quem me ajudou Nisso Quando chegou No tempo De eu sair O tempo De sair Da saidinha Aí saia Aí um monte De ladrão Passava lá Na frente Lá A gente pegava O dinheiro Ia pra casa Tudo com dinheiro Sabe Quando eu estava Trabalhando lá Agora tinha uns outros Que arrumavam Algumas cartas De trabalho E continuava Cada um Cada um Sabe Então Depois da Plasmatic Eu fui pra Mitalbras Que ficava lá Em É Do lado do Paulino ali Perus Uma coisa assim É Perus? É Plasmatic Mitalbras Ficava Em Franco da Rocha A Perus Franco da Rocha Ali Francesco Morato Onde fazia A fundição Das antenas Então eu trabalhava Numa máquina E colocava lá Uma peça De alumínio E a máquina Vinha fazendo É Saia já O alumínio Das antenas Os caminhos Da antena Então Eu controlava E ali o que eu fazia Eu saia às sete horas Amanhã Antes das sete Seis e pouco Chegava às sete horas Estava lá Mais um grupo Trabalhando nessa fundição E assim Ali eu ganhava dinheiro também Porque eu fazia hora extra Eu não queria ficar na colônia Porque eu ficava Passava o dia inteiro Então era das sete Às duas Aí o grupo ia embora E ficava das duas Às dez Aí eu ficava Às sete Então aí Às vezes Como os caras já estavam assim Às vezes eu tirava o cochilo Mas ficava ali Sabe? Então assim Para mim Consegui assim Arrumar um dinheiro Estava com os dentes estragados Falei com o encarregado Na época Aí Pui no dentista Na época O cara me enfiou uma faca Acho que ele sabia Que eu era da colônia Que estava com dinheiro Ele me cobrou Daquele tempo Quatrocentos reais Quatrocentos reais Sabe? Era dinheiro pra caramba Eu estava com esse dinheiro Com os meus dentes Sabe? E aí Voltei para o meu local E É Aí noventa Estava faltando Mais ou menos É Alguns meses Para vencer a minha pena Aí um O psicólogo Eu não estava trabalhando Nesse dia Aí um psicólogo Lá da colônia Ele me chama Ele fala assim Você quer ir embora? Veja só Eu falei Eu quero, né? Porque já estava vencendo E nessa colônia Não parava, cara Os caras fugiam direto Muitos já estavam No crime Os caras apuravam O alambrado Lá e embora direto Sabe? Eu não pulei o alambrado, não Ele falou Você quer ir embora? Eu falei Eu quero Aí saí de condicional Faltando quatro meses Para vencer A minha pena Que estava em onze anos E alguns meses Onze anos E oito meses Sabe? É, faltando coisa de meses Então, assim Sabe? É Foi quase praticamente De ponta, sabe? É Sabe? Então, aí segui também A norma Fui também Era na Brigadeiro Luiz Antônio Lá Era o Conselho Para o Intercero Tinha que ir lá assinar Lá na Brigadeiro Luiz Antônio Eu via lá assinado Aí assinei Aí fiquei livre Mas quando eu cheguei Não, o que eu vou fazer? Que eu não sei fazer nada Não É Porque aí você já saiu De dentro da cadeia Sai de dentro da cadeia? Eu falei Como faz? Mas tem dez minutos Não sei se vai dar tempo Chegar, mas Continua 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 Aí comecei Aí teve um cara Que abriu a porta Para mim No local Que ele sabia Que eu estava saindo da cadeia Como pintor Aí comecei a trabalhar Como pintor Aí mais para frente Eu fui me aperfeiçoando Aí aprendi a passar grafiado E textura Comecei a pegar trabalho Trabalho por conta Aí abri uma empresa Aí comecei a passar Nota fiscal Comecei a pegar uns caras Para trabalhar comigo Nisso aí Em 2000 Eu estava o Fê Mas chegou 2003 2004 Aí eu conheci a droga Conheci um tal de craque E era o contra o craque Porque eu conheci o Boiota Uns caras que foram assassinados Por causa do craque Eu tinha a bronca do craque Gostei dessa droga Gostei dela mesmo Que eu comecei a usar Aí eu usava Todos os pontos das pessoas No local como era Eu fazia trabalho Para a dentista A pessoa sabia Era casa tudo Consultório As pessoas foram perdendo O crédito em mim Em escola Porque eu comecei a ficar Não caráter Eu comecei a enganar Os meus patrões Comecei a pegar dinheiro Não conseguia terminar o trabalho Comecei, sabe? Aí comecei a dar esses Tal, sabe? Não estava roubando Mas estava Sabe? Virei um Virei uma pessoa De não confiança Aí foi chegando um tempo Que aí já tive a diabetes Aí amputei o dedo Aí que piorou Aí comecei a fumar mais craque Comecei a fumar já diariamente Comecei a beber Comecei Às vezes eu não tinha o dinheiro Para comprar o craque Daí já bebia Comprar um tal de gorote Aí fui me afundando Tudo afundando Que iria voltar Para dentro do presídio, né? E sabe o que aconteceu? Acabei virando também Uma alcoólatra Porque aí o meu fígado Já estava indo embora Já O fígado foi praticamente embora Sabe? Então assim Um monte de ferida na perna Aí não conseguia andar Nem nada Aí no dia 13 Dia 8 de março De 2013 Eu pensei em tirar a minha vida Aí a minha irmã Evangélica Aí acho que Com muita oração A minha tia era católica Com muita oração Seis horas da tarde Ela sempre orava Essa minha tia Sabe? Assim O que aconteceu, né? Eu creio que o Espírito Santo Tocou em mim Aí eu pedi ajuda Pedi ajuda Por parar numa casa Terapêutica Fiquei nove meses Numa casa terapêutica Em tratamento Sabe? Saí dessa casa Terapêutica Em 2013 12 de dezembro de 2013 Eu saí dessa casa Terapêutica E Hoje mesmo Hoje Eu fiz o cálculo aqui Eu estou a 4.024 dias Que vale a 11 anos E 6 meses Sem o uso de entorpecente A única química que eu uso É o grifagem É um remédio para diabetes Pois eu tenho diabetes É a única droga Eu evito Eu não posso ficar igual Você estava Eu não posso Pois Seu tal Seu Seu De repente Porque essa Deixa eu ver Hoje eu conheço Que é uma doença Se eu beber Seu tal Eu volto Eu volto às drogas Volto a tudo Então Eu mesmo Eu não posso Então Eu estou seguindo isso mesmo Evito lugares É que evito Eu posso ir no lugar Que as pessoas estão Mas evito De não vou Pegar Não Só uma sem álcool Uma sem tal Não vou mesmo Sabe? Para não Já cair nessa Então E depois Antes de terminar Só assim Falar algo Aí 2014 Tinha que fazer Uma ocupação Entrei na escola Terminei O ensino médio Eu tinha feito O ensino O antigo Ginasial Lá atrás Mas não tinha feito O colegial Que chamava antes O colegial Nos tempos Que eu era jovem Então Não fiz o colegial Aí fiz Isso que é O ensino médio Aí Fiz um pedido O Mogi das Cruzes Pedindo Pelo Pelo Loas Aí consegui Um Dinheiro Pelo Loas Com uma aposentadoria Que ainda recebo Até hoje Recebo Eu trabalhando Hoje eu sou professor Pensei que o governo Ia cortar Mas não cortou não Sabe? Também acho que pela idade Já estou com 61 anos E assim Depois que eu saí Do Ensino Ensino médio Eu fui Entrei na faculdade Na Uniesp E lá Por incrível que pareça Encontrei o Paulinho Luiz É um grande amigo nosso Estava estudando Na mesma sala Olhei assim Falei Puxa Conheci Rapaz Era ele mesmo Bom Aí dessa Eu conheci a minha esposa Mas uma coisa Fundamental Entreguei a minha vida Aos cuidados de Cristo Entreguei a minha vida Aos cuidados de Cristo Me batizei Numa igreja evangélica Para mim Está me fazendo Muito bem Hoje eu sou um bacharel Em direito Hoje também sou um professor Da rede Estadual Sou professor De ensino médio Fundamental Ensino médio Estou fazendo Um curso de história E também Segunda licenciatura Na R2 De língua portuguesa E espanhol Mas assim Tenho muita dificuldade Pois comecei a estudar Muito tarde Mas nunca é tarde Isso quero dizer Nunca é tarde Você é que está ouvindo A estúdio Faz um curso Nem que seja técnico E vai para frente Pois hoje Podemos estudar Porque nos anos Atrás Nos anos 80 Pela ditadura Era muito complicado O estudo para a gente Tanto Qualquer cor Que seja Branco, preto Amarelo Era difícil estudar Era só quem tinha mesmo O máximo que poderia chegar Era o antigo colegial E para chegar Numa faculdade Era complicado Então Agradeço Pela oportunidade Poxa Essa oportunidade De estar aqui Com o Maurício Falando Mas Lembrando Lembrando O nosso Trajetório De triste Que foi Foi triste Mas eu creio Que Deus Teve um propósito Na vida de cada um Tanto que está aqui O Maurício Aqui Sobrevivente E tem mais uns outros Alguns que Estiverem vivendo Também Se quiser Não tenha medo Pois nós temos Com toda certeza Eu falo Nós temos O general Os generais Nos auxiliando Não importa a religião Não Ele está nos auxiliando Chegamos até aqui Porque ele está no comando Ele está na frente Nos conduzindo Tudo bem, Maurício? Eu vou falar um negócio Para você Eu agradeço Nós que agradecemos Tenho certeza Que muitos Dos nossos Inscritos As pessoas Que nos acompanham Aqui Eles vão agradecer Muito Porque Toda essa lição Que você traz Para nós Até para mim mesmo Mesmo Tendo passado Tendo visto Para mim é muita alegria Amor humano Ver que outros companheiros Também conseguem Superar Mesmo com todas as dificuldades Então a gente Tem que fazer uma A gente passa a ser um exemplo Para muitos Para não entrar Muitos que estão saindo Passa a ser esses exemplos Simples de olhar e ver E mano Fico até sem palavras Cara Eu vi de verdade A história de vocês É quando vocês Trazem para mim Porra Fico feliz para caramba E fico feliz Que vocês se propõem Você está ligado A vir aqui Junto comigo Trazer essa Para outras pessoas Isso é muito importante É muito importante Que não é para qualquer um Não Você vai despor a cara Ainda mais aí Nessa violência Que nós estamos vendo Que em algumas quebradas Os caras perguntam Se o cara tem passagem Está sendo assassinado Para quem acha que é mimimi Isso daí está acontecendo A gente tem que lembrar Que a violência Traz violência Então isso é violência Que vão gerar Outros tipos de violência E quando a gente não quer A gente tem que se movimentar Uma cara A gente tem que parar Certo O nosso tempo Ele já está até se esgotando Falta um minuto E trinta e poucos segundos Para acabar E eu termino Nesse agradecimento E deixe-se um minuto Para você Falar o que você quiser E já era Porque foi A mensagem que eu deixo A todos Que estão aí Assistindo É que não desista E o sonho Que vocês estiverem Vai atrás do sonho Porque teve uns tempos Quando eu estava preso Eu pensei também assim Sobre advocacia Sobre o direito E eu cheguei A fazer o curso direito Não estou exercendo ainda Sendo um bacharel Mas já fiz Quatro provas Já estou indo Para a quinta prova Para pegar A carteira Da ordem E é tudo No tempo mesmo E cada vez mais Também eu estou Me aperfeiçoando Pois ainda tenho Muita dificuldade Mas O campo está aí Sabe O campo está aí Não desista Dificuldade Todos nós Vamos passar Vamos sair Dificuldades Pois faz parte da vida E estamos juntos Beleza É demais Visão de 84 901 Aí mandando um abraço Para todos E estamos juntos Galera Voltamos outra hora Abraço Deus abençoe Amém